falar. Que ontem eu tinha fazido um canal no YouTube. Ah, fez um canal no YouTube? O nome é Dante Brinque com Flor e Tomás. Olha, tu e a mana, que legal, muito bem. Cadê a Maite? A Maite queria mostrar que ela ganhou o livro. Sabe que livro que a Maite ganhou? Ah, não vou contar. Vou deixar ela mostrar pra vocês. Vamos ver que tá chegando mais gente. Quem que chegou? Quem que voltou? A Maite voltou. Agora tu tá conseguindo me ver? Ah, agora não tô conseguindo te ver. Só o teu N. Oi, Miguel Taline. E eu também não tô conseguindo também. Não tá conseguindo também, Maite? Puxa vida. O que é que será que deu? O pai não tá aí por perto? Não. Sai e entra de novo, Maite. Vamos ver se tu consegue. Tá bom. Vamos ver. Vamos ver quem chegou aí. Laura? Cadê a Laura? Laura Mewer. Miguel Taline. Laura Machado chegou. Oi, Laura. Tudo bem? E agora? Pronto. E agora? Parece que a tua câmera tá ligada, Maite. Mewer. Pronto, eu vou falar agora. Só um pouquinho, Kawai. Obrigada, Pronto. Obrigada? Tá. Pois é. Não tô conseguindo te ver. Vocês tão vendo, Maite? Não, Pronto, eu não tô vendo ela. Não? Nem Pois é, Maite. Não sei. O mano não tá aí também pra te ajudar? Não. Nem a mamãe, nem o papai? Eu vou ver se o meu pai tá ligado. Tá bom. Tá bom. Pronto, vai fazendo a chamada daí, tá? Pode falar, Pronto, agora? Fala, Kawai. Fala, Kawai. Sabia que a aula começa às 13h45 e termina às 14h30? Muito bem, seu Kawai. E já estamos, ó, já é 13h51, já estamos já... 13h53. 13h53, isso mesmo, já estamos já conversando demais hoje. Né? Vamos começar a chamada então, tá bom? Arthur? Cadê o Arthur? Prezei. Enzo Machado e Enzo Rodrigo não estão. Oi, meninos. Oi, Enzo Machado e Enzo Rodrigo. Oi, Gigi. Oi, Enzo Machado. Oi, Giovanna. Igor. Oi e Gretchen. Oi, Isabela. Oi ainda, Kawai. Presente. Laís. Kawai. Presente. Laura Meuer. Presente. Laura Machado. Presente. Ó, Isabela acabou de chegar. Cadê a Isabela? Isabela. Dá oi. Oi, Fred. Oi, Bela. Luísa? Presente. Maite, tá aí, foi chamar o pai pra ajudar. Maria Luísa? Maria Luísa? Cadê a Maria? Aqui. Oi, Maria. Oi. Maia? Presente. Maia, só tô vendo o ar da Ana Cláudia, Maia. Miguel Rocha? Presente. Miguel Taline. Presente. Presente. Raíssa? A gente fica em relação. Presente. Presente. Vicente Japu. Presente. Antiqueta. Presente com pão. E Benjamim que não veio. Oi, Benjamim. Profe, você esqueceu do Tomás, eu acho. Tomás, eu chamei? Não chamei, Tomás? Você? Não. Ai, desculpa, Tomás. Tomás. Presente. Tomás. Aí, Tomás. Oi, Igor. É que eu... Oi, eu... Vou ter prenação, Céssio. Hã? Hoje, eu fui pra natação. Ah, tu foi pra natação. Eu já pode natação, é? A gente tá fazendo. Eu já fui ontem. Eu fui ontem. Mas aí? São três pessoas em cada aula. Ah, três pessoas em cada aula. Tipo, eu e o Vicente, a gente vai fazer a aula de tudo. Ah, tá. Ô, profe, a aula de... A aula de educação pode, eu já fiz ontem. Mas é só três cada vez na piscina, é isso? Dá pra ser três, dá pra ser dois, dá pra ser um. Ah, tá. A própria causa da educação. Tá certo. Ó, gente, ó. Hoje, aula de linguagem, já fizemos a chamada. Tem uma folha. Vocês têm essa folha aqui? O que é o ai tem? Eu vi que tem. É uma folha... Ó. É uma folha que tem número um, depois tem a... A, B, C, D, E... Ó, essa folha aqui. Ô, profe. Só falar pra você. Essa folha é muito massa. É a folha que tá... Minha, isso é essa aí, Vicente, já pôs. É dia 2 de setembro. Ô, gente. Dia 2 de setembro. É, dia 2 de setembro, isso mesmo. Ah, então é assim. Ó, profe, essa folha aqui, ó, que tem um, dois, três, quatro, cinco. É, lá embaixo tem dois, três, quatro, cinco, né? Tá, é essa folha aí. Alguém não tem a folha? Tem alguém que não tem a folha? Maia, não tô te vendo ainda, Maia. Tu não... Tu tem a folha, Maia? Eu tenho. Tá. Não tô te vendo. Tua câmera tá ligada. É do dia 2 de setembro. Ó, Bruno. Essa aqui, ó. Tá. Não, ótimo. Agora a gente fez uma folha. Todos os dias ela vai usar as folhinhas que a gente imprime, hein? E tá pronta. Ah, então tá bom. Então tá jóia. Quem é que tá mandando mensagem ali no chat? É o Igor? Hein? Tem alguém mandando um monte de coisinhas aí. Tá escrito Daniela. É. Vamos parar, tá, gente? Vamos se comunicar aqui, ó. Tá? Falando. Levantando o dedinho e falando, tá? Eu acho... Qual é? Tá. Tá, olha só. Vamos ouvir agora. Ó, desliga o seu microfone. Tá? Tá? Desliga o seu microfone, todos, por favor. Vicente Kettker, Raíssa, Igor, desliga o microfone, por favor. Ô, prof, ele é do Miguel Taline. Hã? Então, ele tá escrito no dedo de Miguel Taline. Tá. Vamos parar de mandar chat, então, tá? Olha só, gente. Hoje, quem vai me ajudar vai ser... O Arthur. Maia. Tá, Maia? Maia? Sim. Só que fica com a tua câmera ligada, Maia, senão eu não te vejo. Não consegue? Isso. Fica assim, que aí a prof precisa de te ver pra tu me ajudar, tá? A Maite não voltou ainda que ela foi... Maite, tu voltou, Maite? Sim. Não conseguiu... Mas eu não consigo te ver. Não conseguiu ninguém pra te ajudar? Não. Não? O pai não... Não conseguiu, só que ele não sabe nada. O Theo não conseguiu? O pai não tá em casa? O pai tá, só que daí... É que ele sabe, só que não tem nenhum jeito, tipo de... Tipo de te ver. Que coisa. Nem saindo e entrando de novo, né? Tu já fez isso, não conseguiu, né? Um monte de coisa, gente. Tenta mais uma vez, sai e entra de novo. Vamos ver se a gente consegue. Quem sabe numa dessas vai, né? Olha só. Vou te esperar tu entrar pra... Vou esperar a Maite entrar pra poder mostrar a folha, tá? Olha só. Essa folha nós vamos fazer a aula assim, ó. A gente vai fazer uma leitura, tá? Então eu vou chamar alguém pra ler, tá bom? Tá? E aí tem que acompanhar. Todos têm que acompanhar na sua folha. Ou acompanha aqui no computador que a prof vai mostrando. acompanha a leitura que eu vou chamar pra continuar, tá? Não adianta levantar os dedinhos aí querendo ler primeiro que eu vou chamar, tá bom? É isso que eu ia falar? Vicente, que ética? Eu quero ser. Ah, tá. Tu quer chamar? Eu vou chamar, tá? Tá bom? Miguel Taline também não tô te vendo. Mas então não precisa desligar as câmeras, tá, gente? É só o microfone que precisa desligar. Professor, vai esperar um pouquinho a Maite voltar. Senão a prof tá mostrando lá, daí não consegue deixar ela entrar. Já voltei. Já voltei. Hã? Já voltei, prof. Ah, Maite voltou. Continua não me vendo, Maite? Não consigo ainda. Puxa. Eu não consigo. Tá. Maite, que pena. Tu queria mostrar o livro, né? A gente também não te vê. Só a prof viu. Que legal que tu comprou. A mãe te deu? Não, é que ontem a gente foi arrumar uns negócios e o Theo encontrou. Ah, o Theo tinha. Que legal. Ó, a Maite, fala pra eles. O quê? Fala pra eles o livro que tu ganhou. É, eu ganhei o livro. Fala qual é? É, a fala que tinha as ideias. Olha, ela ganhou o mesmo livro que a prof tá contando as histórias pra vocês, ó. Da fada que tinha ideias. Agora ela vai acompanhar, né, Maite? Sim. Oi. Eu quero contar uma coisa pra Maite. Rapidinho, que nós já vamos começar a ler. Não, eu também quero contar uma. Ah, nananá. Todo mundo quer contar, daí a gente não consegue fazer a aula. Rápido, Tomás. E daí ela pode mostrar na próxima aula. Ah, viu, Maite. Próxima aula tu mostra. Se der certo, né? É, se der certo. A minha é pra ajudar a câmera dela. O que que é, Luísa? A minha é pra ajudar a câmera dela. O quê? A minha é pra ajudar a câmera dela. Tá, fala então. É ligar e desligar a câmera. Talvez pode dar. Aparecer você. Acho que ela já fez isso, né, Maite? Ligou e desligou a câmera, né? Sim. Já fez isso? Vai tentando aí. Não sai da aula. Só liga e desliga a câmera. Uma hora dessas, quem sabe, eu consigo. Né? Tá. Então, vamos começar. A Maia vai me ajudar. Né, Maia? A prof vai projetar lá. Ó, vamos ler algumas frases da história à professora de horizontologia. Tá? Essas frases, elas têm letra. Primeira frase tá com a letra A, depois letra B, letra C, letra D, letra E e letra F. Tá? Depois, o que que é pra fazer, ó? Tem que... Depois que a gente lê, vocês vão circular de vermelho todas as vezes que vocês encontram a palavra professora. depois circular... fazer um retângulo azul na palavra fada e depois fazer um triângulo na palavra horizonte. O prof... O prof... O prof... Eu não sinto muito bem. O prof, eu não entendi uma parte. Você pode... O prof... Tá. Primeiro a gente vai ler, tá? O que que é, Laís? Eu não tô vendo ninguém. Só eu e você. Ué? O que que aconteceu? Não sei também. Então, ó. A prof... E a sua vai estar travada. A prof vai começar a mostrar então, tá? Senão a gente vai ficar falando aqui e não vamos conseguir fazer nada. Vamos lá. Eu quero uma coisa rapidinha. Fala, Cauã. O prof, eu também queria falar uma coisa. O prof... O prof, eu quero mostrar o vídeo que você não mostrou. Lá do arco-íris, lá da escola. Ah, isso aí eu vou mostrar na próxima aula de ciências, tá? Tá. Tá? Então, vamos lá, ó. Maia vai me mostrar, tá, Maia? Vai me falar. Tá aparecendo, Maia? Maia? Agora tá aparecendo pra mim, tá? Tá. Tem alguém que não tá vendo? A Maite não consegue ver, não. Eu também não. A Maite não consegue. A Maite... Maite, eu sei que a Maite não tá conseguindo. Agora eu não consigo, eu vou encontrar. Tá. A Maite vai acompanhar na tua folha, tá, Maite? Tá bom, pronto. Tá? Então tá, ó. Número 1, atividades. Vamos ler algumas frases da história professora de horizontologia. Vamos, né? Então, a Maite já começa a ler a letra A. Vai, Maite. Tá bom. Minha filha, hoje vem uma professora nova. Você vai ter a sua primeira aula de horizontologia. Muito bem. Letra B, pode ler o Miguel Rocha. A professora é uma fada muito mochinha, que tinha acabado de se formar em professora de fadinha. Muito bem. Letra C, pode ler a Maia. A fada mãe ofereceu um café depois de meia noite. E depois deixou Clara Luz e a professora sozinhas. Muito bem. Letra D, pode ler a Raíssa. A professora era uma... Não, letra D. D didática. D didática, vai. D, tá, didática. Muito bem, disse a professora. Primeiro, quero ver o que você sabe, alguma coisa sobre horizontologia. Horizonte. Letra, muito bem, letra E. Pode ler o Vicente Kettke. E. E. Mi. Na. Viva. Não, aqui, ó, Vicente, ó, letra E. Viva. Depois, qual é a letrinha que tem? V. Viva. Viva, tu já leu. Agora aqui, ó. Letra E, agora aqui, ó. Tenta sozinho, sem a mãe. Vai, sozinho. Es. Es. T com O. Tô. Isso, estou. Olha a outra letrinha. Estou. Estou. U. Isso. Aqui, ó, N com O. No. Deixa ele sozinho, ó. Deixa ele sozinho, gente. Sim. Estou. No. Ó, gente, ó. Ô, Vicente, o H aqui não é um som, ó. Ele rola o somzinho do O. Tá? O. Eu falei O. Tá. O. 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 R com I. L. O. O. I. Z. O. Z. Horizonte. N. T. Horizonte. T. Horizonte. Isso, muito bom. Isso mesmo. Agora, a Laís, continua, letra F. Agora falo tudo de outro, por favor. Laís, letra F. Lá. Isso. Lá. Sonzinho. Longe. Lá longe. Isso. Na. Via. Lá. 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 Tá. Tá, na via Láctea. Cá. Lá. Mãe. Continua, Kawhi. Sim. Kawhi. É o que você disse, prof? Para você continuar, tem que acompanhar Para ver onde é que está Letra F Eu não consegui escutar nada também Ó, Kawai, letra F Acha aí a frase Letra F, é Lá Não, aí a Laís já leu, ó Aí a Laís já leu, depois de mãe Tocou Isso Tocou Tocou, isso Tocou O Sininho Isso, tocou o sininho Tocou o sininho Tocou Para 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 Agora continua a Luísa Aqui onde a prof está mostrando, Luísa Na letra F, ó Tá A A A A A Vai ler Deixa eu ver sozinha A Da Aqui, ó, Luísa Aqui embaixo, ó A A Aqui embaixo A Boa, vai Não, as três Vá 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 A A A Primeiro, ó A V com I V com I V A V I Sá Esse S Esse S aí Ele tem o som de Z, tá Luísa Avisar 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 T T N com H Faz o sininho de Nha Nha Ó T Nha 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 Agora sozinha, essa letra aqui, essa palavra aqui é bem fácil, vai sozinha, ó Começa com A A Não, a primeira Primeira letra A C com A K De casa Sozinha, Luísa, vamos lá A K B com A Não, é Isso D com O Go D com O Do Acabado Acabado Depois A letrinha sozinha ali, qual é? A Isso mesmo De novo, A Au L com A L com A Fala de novo, então Au No No Vamos certo Lá Isso, a aula, muito bem Muito bem, Luísa Isso mesmo, tem que ir tentando, tá? Tem que treinar Ó Letra A de novo, começa o Tomás Lá em cima, Tomás Letra A Vê se tu consegue, lá N com I Mi Isso N com H Nha 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 F I Lha 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 Isso, minha filha O Isso G Isso, Tomás Vem Vem Uma Aham Pro 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 Fe S S S S S S S Nova 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 Isso mesmo Muito bem Deu, agora eu vou chamar a Maria Luísa pra continuar, tá? Maria Luísa, não pede, gente, eu tô chamando, não precisa pedir Maria Luísa Aqui, Maria Luísa, na letra A Onde a profe tá mostrando aqui, ó, com o mouse, tá vendo? A Vou Isso Você Vai Vai Ter Ter, isso mesmo Lá embaixo, agora A Sua Sua Pria Pria Me I Rá Primeira Aula Isso Vem Isso Deixa ela sozinha L com O Horizontou Muito bem, muito bem, Maria Laura Machado A letra B, Laura Machado Laura Meura, só um pouquinho, Laura Machado Laura Meura, acompanha aí A letra B, que eu vou te chamar pra continuar Primeiro, Laura Machado Vai A Professora E Ra Mafada Mo Mocinha Isso, muito bem, Laura Continua, Laura Meura Letra A Isso A Ba Do De Isso Isso For Mar Em Isso Pro Pro O Re Só Isso Pra De Muito bem Fa De Lá Muito bom, muito bom. Letra C, o Arthur, começa, Arthur, letra C. E o Vicente Japur, olha aí que eu vou te chamar, Vicente Japur, a letra C. Primeiro o Arthur, depois tu. Vai, Arthur, letra A ali, ó. A, Fá, D com A, não, D com A, a fada, isso, fada, M com A, Má, Má, depois a letra E, ó, Má, Mê, Mãe, Mãe. Quando tem o acentinho em cima do A, ele fica com o som de ã, tá? Aí fica Mã, a fada, Mãe, agora aqui a letra O, ó. Fó. Isso, F com E. C. Isso. R com E. Ré. Isso. Esse C, esse C tem som de S, porque ele tá com o E, ó. Ofereceu. Agora aqui com U. U com M. U e o som do M. U. U é primeiro, ó. U é primeiro, aí a gente faz o U e depois o som do M, ó. U. C com A. K. Isso. F com E. Fé. É, como tem o acentinho em cima, ele fica fé. Café. D com E. D. Isso. P com O. U. Como tem o acentinho, ele fica O. Então, é um café de pó. D com E. P. P. Isso mesmo. M com E. M. Isso. Depois. A letra que tem ali. M. M. Meia. Meia. Tá? Meia. Continua, Vicente, já por. Pó de meia. A fada mãe ofereceu um café de pó de meia. Meia. Aqui. No. Aqui, Vicente, já por. A prof tá mostrando com o mouse, tá vendo? Então, vai. Isso. Noi. Noi. Te. Isso. Te. Te. Lá embaixo agora. Te. Isto. Pó. Isto. Ois. Ois. Isto. Te. Te. Dei. Dei. Som de X. Dei. Dei. Show. Show. Isto. Clá. 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 Luz. Isto. 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 A. Uhum. Pro. 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 F com E. F com E. Profe. Profe. So. Rá. Isto. So. Uhum. Z com I. V. Isso. V. Nha. Ó. N é legal. Sozinho. Nha. Muito bem. Muito bem. Letra D começa Igor. Depois vai continuar o Miguel Taline, tá? Letra D? É. Letra D. É muito. 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 Isso. Continua? Sim. Continua Igor? É. Muito. Muito. Isso. 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 Diz a professora. Primeiro. Quero ver o. Deu. Muito bom. Muito bom Igor. Continua Miguel Taline. Tá. Ver o. Não tem que estar. Letra D. Na segunda linha da letra D. Começa com o quê? Que. Vou. Isso. C com ele. C. Que. 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 Tá certo? Tá certo? Tá certo? Sabe. Sabe. Isto? Sabe. Isto? Algo. 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 Alguma. Isto? S. De casa. C. Isso. Coi. Coi. Sa. Esse S. Ele tem som de Z. Tá Miguel? Porque ele tá no meio de duas vogais. Tá no meio do I e do A. Ele faz som. Coisa. 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 So. So. Be. Sobre. Sobre. Horizonte. Isto? Horizonte. Horizonte. Muito bom, muito bom, isso mesmo. Quem que eu não chamei? Quem que a profe não chamou alguém? Acho que foram todas. Isabela, não chamei. Isabela, não te chamei, né? Aqui, Isabela, na letra E. Isabela? Pronto. Eu não tô vendo. Aqui é a letra V, Isa, ó. V com I. V com I? V com I? Como é que fica? É com dois V? É, ó. Primeiro ela quer saber o V com I, tu sabe? V com I. V com I, fica. Vai? Não sei. V. V com A. Vá, ó, Isa, vá. V, vá. Muito bem, Isa. Muito bom. Ó, gente, então agora a gente vai fazer essa atividade aqui, ó. Outro dia eu te chamo de novo, tá, Isabela? Ó, a gente vai fazer um círculo de vermelho em todas as palavras professora, que vocês acharem aqui nas frases. Um círculo de vermelho, tá? Pode fazer. Eu vou ver se eu tenho vermelho. Eu vou fazer também, ó. Ó. Opa. Só que o meu eu não vou conseguir fazer círculo, eu acho. Deixa eu ver se a prof vai conseguir fazer círculo. Eu achei vermelho pequenininho. Ó, prof, sem querer eu circulei o A também. Ó, prof, eu não vou fazer círculo porque eu não tô conseguindo, tá? Achar o círculo. Mas eu vou só marcar. Ó, professora. Aí vocês fazem o círculo, tá? Ó, primeira frase tem uma professora, ó. Na letra A. Na letra B, procura aí. Procura aí, também tem. Na letra C, também tem. Na letra D, também tem. Isso, ó. Na C, aonde? Ah, procura. Faz um círculo. Eu já sei as... Eu já achei todas, prof. Muito bem, ó. Vou fazer aqui também. Ó, na letra B, também tem. Letra B, também tem, ó. A letra B tem duas. Ops. A letra B. B de bola. Na B, não tem. Ô, prof. Oi. Ô, prof. Oi. Só falta uma pra eu escrever, daí eu terminar e fazer com vermelho. Muito bom. Vamos lá. Todo mundo fazendo o jeito agora, ó. Olha lá que a professora fez. Ó. Aí a letra E e a letra F, não tem. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhadinha em vocês. Quero ver a Vicente Kett. Quer mostrar? Pode ser. Ó. É um círculo, tá? Tem que fazer um círculo. Circular. Eu pintei. Tá bom, mas é circular de vermelho. Muito bem. Isabela, vamos lá? Tá fazendo, Isabela? Agora é pra fazer atividade. Vamos lá. Circula as palavrinhas professora. De vermelho. Ó. Olha aqui no meu quadrinho, Isabela. Ó, que eu já fiz algumas, ó. Tá vendo? Tá vendo, Isabela? Fala comigo, Isabela. Fala. Eu não tô vendo. Pera aí. Não tá aparecendo. Aí que a mãe tá te lutando. Tá vendo agora? Chega mais pertinho. Sim. Chega. Então tá. Então olha aí, ó. Professora. No A, B... Cada frase tem uma palavrinha que tem que circular de vermelho. Professora. Só na letra E e na letra F que não tem. Ó, quem já tem... Essas quantas é a professora? Ó, vamos contar. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Aí a gente escreve o número cinco aqui, ó. Ih, eu não vou conseguir escrever aqui. Aqui nesse quadrinho escreve o número cinco. Hã? O que você disse? Pra escrever no quadrinho aqui, ó. Cinco. Sabe que... O que você não tem pra fazer nesse retângulo? Cinco é. O que você não tem pra fazer nesse retângulo? O cinco? Isso, Kawai. Tu achou? Há cinco meses, professora? Kawai. Cinco. Então tá. É que eu não tô conseguindo escrever aqui nesse quadrinho, mas é nesse quadrinho aqui, tá? Escrever cinco. Muito bem. Vamos pra próxima palavra agora. Fada de um retângulo azul. Fazer onde encontrar a palavra fada. Vamos olhar, ó. Lá na letra A, vamos ver se tem fada. Não tem... Não tem... Não tem... Na letra B... Na letra B tem. Pronto. Oi. Veja um pouco. Tô aqui. E fadinha? É só fada ou fadinha? Só fada. Não é fadinha, não. Fada. Próvio, o que eu vou fazer mais fada? O retângulo azul. O retângulo azul. Professora. Oi, Raíssa. Você pode mostrar de novo? É porque eu tô na primeira, segunda, terceira, quarta da professora. Porque meu lápis acabou a ponte, teve que achar o trem vermelho. Ô, Branco, eu já percebi quando eu sei. Ó, Raíssa. Tá bom, Vicente? Ó, Raíssa. Tá todas professoras aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fada, vamos ver. Eu já achei... Eu achei só duas fadas. Eu só achei três. Você achou três? Vamos ver. Ah, é verdade. Eu também só achei três. Três fadas, exatamente. Eu achei quatro. Quatro fada? Eu ainda tô no quatro, ainda vou mais, né? Ah, vamos ver se a Raíssa achou... Achou o quarta. Oi? Não tem cinco professoras. Tem seis professoras. Ó, vamos contar então, Kawai, ó. Vamos contar, ó. Conta junto comigo, ó. Uma, a letra... Uma, duas, três, quatro, cinco. Cadê a outra? Essa é do lado. Qual é a outra? A outra é lá de cima. Aonde? Já contei, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vi que ele tá contando o título. Ah, não. O título não vale. É só o que tá dentro do quadro. Só nas frases. Eu tô confundindo o título. Ô, Kawai. É só aqui, ó. Eu contei três. Ó, Kawai. Ó, letra A, letra B, letra C, letra D, tá? Letra E e letra F. Só a mensagem. Eu encontrei... Uma, duas, três, quatro, cinco. É, são cinco. E Fada? De azul. Eu encontrei três. São três Fadas. Fada tem três, ó. Tem uma na letra F, tem uma na letra C e tem uma na letra B. Tá? Tudo certo? Arthur, tá conseguindo, Arthur? Eu vou pegar do bem escuro. Tá? Aqui. Conseguiu achar as Fadinhas? As Fadas? As Fadas? Não? Não, olha, Arthur. Olha, o professor mostrou. O desenho tem que fazer. Ó, Fada, na letra B. E na letra C. Achou agora? Fadinhas, professora? Fadinhas que conhecem o final? Não é Fadinhas, é Fada. Ó, Fada. Aqui também, três Fadas. Duas Fadas, eu achei. Onde é que tu achou a terceira, Maia? Ah, três Fadas, isso mesmo. Três Fadas. Na letra B, na letra C e na letra F. Viu, Arthur? Lá na letra F tem uma também. Aqui, ó. Vovó, pode ler pra mim? Ó, vamos ver o outro agora. Ó, a gente vai procurar agora horizonte. Horizonte. De verde. Ó, não é horizontologia. É horizonte. Ô, profe. Oi. Ô, profe. Oi. Eu tenho uma dúvida. Diga. Mas acho que a gente vai ter que só pintar ou fazer algum negócio? É só pintar e depois escrever aqui embaixo quantas vezes tu achou as palavras. Quantas Fadas tem, professora? Três Fadas. Ó, horizonte. Vamos procurar horizonte? Já achou, Vicente? E o Igor? Já achou tudo, Igor? Tá quietinho. Ó. Qual é a cor? Do horizonte é verde. Ó. Ó, achei um horizonte aqui, ó. Horizonte. Vamos ver se tem outro horizonte? O que você tá fazendo, profe? Ué? Estamos marcando as palavras, Igor. Você já fez? Eu já fiz de que forma? Não. O horizonte é um triângulo. Eu não tô fazendo as formas. Eu não tô fazendo as formas porque eu não tô conseguindo, tá? O profe. Fala aí, Igor. É que... É que... É que... É pra circular ou é pra... Não faço nada? Professora, é pra circular. Ó, profe. Mãe, mamãe, já vai logo. Ó, profe. Ó, profe. Pera aí, gente. O horizonte é de que cor, professora? Horizonte é de verde. Ó, profe, o horizonte eu só achei um. São dois. São dois? Duas. Aham. É, profe, são dois. São dois. Depois, lá nos quadrinhos, número dois, número três, número quatro, número cinco, escrever quantas vezes vocês acharam as palavras, tá? Tudo certo aí, Arthur, Isabela? Cadê, Isabela? Tá conseguindo, Isabela? Tá conseguindo? É? Olha que a profe tá mostrando aqui, ó. A profe tá mostrando, ó. Olha aqui no meu copinho. Depois que terminar de pintar o horizonte, é o quê? Aí deu, só escrever os números lá embaixo. Pronto. Na linha, eu vou pintar com todos os números. Raíssa. Raíssa. Ó, escuta, Raíssa. Escrever os números aqui nesses quadrinhos que eu tô mostrando com o mouse, ó. Ó, nesses quadrinhos aqui, tu vai escrever os números. Quantas vezes tu achou professora, quantas vezes tu achou fada e quantas vezes tu achou horizonte. Tá? Entendeu, Raíssa? Sim, eu já coloquei o 5 no primeiro quadrinho. Arthur, tudo certo aí, Arthur? Pronto. Mais ou menos, que eu ainda não achei. Qual que tu não achou? Qual que tu não achou, Arthur? Eu só achei um horizonte. Ah, procura, que tá na outra letra lá, no horizonte. Na outra frase. Eu posso dar uma dica pra Arthur? Na outra frase, Arthur. Pronto. Oi, Luísa? Fala, Luísa. É a Luísa que quer falar? É a Maite. Fala, Maite. É... Se juntar todos os números, vira 532. É mesmo, Maite. Isso mesmo. Os números eu já escrevi lá no meu quadro, ó. Não sei se vocês enxergam no meu quadro de escrever de canetinha. Sim. Eu posso dar uma dica pra tu pra achar outro horizonte? Pode. Ó, Arthur. Arthur. A Raíssa quer falar contigo, Arthur. Teu? Ó, Arthur. A Raíssa quer falar contigo. Fala, Raíssa, pra ele. Fala com ele. Arthur, é... É pra você achar outro horizonte, é só pra olhar o quadro da Profin. O que ela tá apresentando ali? Ó, Profin, posso dar uma dica pra ele? É. Uma dica. Arthur, tá na letra E. Aí, Arthur. Ó, todo mundo quer te dar dica, ó. Então, tá, gente. Olha só. Ó, a prof vai... Quem não... Quem é que já terminou? Fala o nome e diz terminei. Um de cada vez. Mas você terminou. Mas você terminou. Mas você terminou. Mas você terminou. Terminei. Miguel terminou. Mas você terminou. Terminou. Isso. Fala uma vez só. Agora fala pra prof quem é que não... Terminei, Profin. Tá, quem não terminou, fala pra prof agora. Quem não terminou. Hein? Quem não terminou, fala pra prof quem não terminou. O Tomás terminou. Tá. Eu não terminei. Terminei. Maria Luísa terminou. Tá. Então, nós vamos fazer o seguinte... Ó, só um pouquinho, Arthur. Eu vou voltar aí um pouquinho com vocês. Já mostro de novo, tá? É. Ó, deixa eu falar com vocês, então. Tá. Levanta o dedinho. Ó, levanta o dedinho quem terminou. Levanta o dedinho quem terminou. Quem terminou, levanta o dedinho. Maite, eu já ouvi que terminou, né? Mas tá. Quem não terminou, quem não terminou, pode... Fica um pouquinho com a prof. E quem terminou, pode sair que terminou a nossa aula, tá? Mais tarde... Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Não! Tchau, Pris! Tchau, depois a gente... Tá? Prof! Eu vou ficar com quem não terminou, tá? Não terminou. Tá, o prof vai ficar com vocês que não terminaram. Ô, Igor, tu já terminou, Igor? Eu vou ficar com quem não terminou, Igor. Então tá, então fica. Raíssa, já terminou? Não, eu queria falar uma coisa rápido com você. Eu vou falar rápido que o prof tem que ajudar os amigos. A página da... A aula de matemática a gente vê depois, tá? Tá bom? Então tá. Tchau, tchau! 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 Miguel Rocha, já terminou, Miguel Rocha? Miguel Rocha, terminou? Se terminou, já pode sair, tá? Tá, Isabela, Igor e Arthur. Isabela, o que que falta pra ti? Isabela? Isabela? Mostra pra mim aí, quero ver. Só falta só os quadradinhos. Tá, deixa a prof ver. Tá, tá certo, isso mesmo. Agora falta escrever lá. Pode copiar do quadro da prof, ó, Isabela. Ó, no meu quadro. Tá enxergando o meu quadro? Sim. Pode copiar de lá. Quero ver. Ah, o Igor já saiu, já terminou. Tá. E o Arthur? Quero ver, Arthur, como é que tá fazendo aí. Pode me mostrar? Pronto. Ah, tá. Pronto. Igor, já terminou, Igor? Pronto. Sim, Igor? Tá. Sim. Então tá bom, Igor. É que tu disse que não tinha terminado. Pode. Tu disse que não tinha terminado. Tchau. Tchau. Até depois. Até depois. Até depois. Tu quer que eu te mostre o meu texto lá? Pra ver? Arthur, olha pra prof. Quer que eu te mostre de novo o meu texto? Mais com a prof. Quer? Tá. Então a prof vai me mostrar. Tá, Bela? Eu vou mostrar pra ti e pro Arthur, tá bom? Ah, vou mostrar pra vocês dois. Ó. Ó, tá vendo, Arthur? Sim. Tá vendo, Bela? Tá, a Isabela já terminou. Já só escreveu os números nos quadrinhos, né, Isabela? Tu já terminou? Já escreveu? Mostra pra mim. Deixa eu ver os números nos quadrinhos. Peraí que eu não vi, não vi, não vi, não vi. Levanta mais a folha, que o prof não tá vendo. Levanta mais a folha. Mais pro outro ladinho, pro outro ladinho, pro outro ladinho. Levanta mais pro outro ladinho. Levanta mais, levanta. Isso, tá bom. Já pode sair, então, tá, Isabela? Tá? Já terminou. Depois a gente se encontra na aula de matemática, tá? Tchau. Tchau, prof. Tchau. 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 Arthur, vamos lá que a prof vai te ajudar agora, ó. Já achou todas as professoras, Arthur? Sim. Tá. Botou o número 5 lá embaixo, ó. Olha aqui. Ó, Arthur, olha lá o meu, ó. Olha lá o meu, ó. Olha. Olha, Arthur, ó. Na letra A tem uma. Achou a da letra A? Achou a da letra A, Arthur? Ainda não. Olha lá, olha lá, que a prof tá te mostrando, olha lá. Ó, tá vendo? Que eu marquei de vermelho? Acha na tua agora. Na letra A. Sim, tá aqui. Ah, então tá. Então marca aí. Deu? Sim. Tá. Na letra B, tu viu que tem duas? Tu achou da tua letra B? Ó, a letra B tem duas, ó. Ó, uma e a outra. Achou? Sim. Tá. Na letra C, Arthur, ó. Na letra C tem a fada. Achou a fada na letra C, ó? Tá vendo? Eu tô mostrando aqui de azul, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Fada. Viu? Sim, tá aqui. Marcou no teu? Sim. Tá. Lá na letra B, Arthur, tem fada também, ó. Tu viu? Olha lá, Ana. Olha lá o meu, ó. Letra B também tem uma fada lá, ó. Tá vendo? Achou aí no teu? Essa fada? Achou? Achei. Muito bem. Pintou? Tô pintando. Tá, pinta de azul. Só que não sei onde é que tá. A outra fada? Mas meu pai não tá dizendo que não é. Escuta aqui, ó. Tá, tu tá aqui com a profe agora. Escuta. Deixa o pai. O que que tá faltando pra ti? Uma fada ou uma professora? Uma professora. Tá, então vamos continuar na professora, ó. Calma. Ó, letra B tem duas, já achamos. Na letra C. Essa que tu marcou uma fadinha ali no início, ó. Tem outra professora aqui no final, ó. Tá vendo? Ó. Tu achou essa? Olha aqui onde é que eu mostrei. Olha. Olha onde é que a profe mostrou. Tá vendo? Sim. Achou? Então, pinta ela de vermelho aí, pra não esquecer. A professora ali, ó. Essa que a profe marcou aqui, ó. Tá vendo? Tá marcadinho? Na letra C, ó. Letra C. Tem a fada no início e depois tem uma professora lá, ó. Sim. Achou? Sim. Tá. Mostra aí pra mim, quero ver. Mostra pra profe. Mais pro ladinho, deixa eu ver. Mais pro ladinho, mais pro ladinho. Ah, tá. Depois tu pinta aquela professora lá de vermelho, lá em cima, que tu não pintou, tá? Tá? Tem que pintar de vermelho aquela lá, lá de cima, tá? Muito bem, Arthur. Ó, na letra D tem outra professora, ó. Olha aqui a letra D, ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó. Tem outra professora. Essa tu achou? Sim. Já pintou? Sim. Quero ver de novo. Peraí que eu não vi essa. Mostra de novo. Mais pro ladinho. Vamos contar, então, quantas professoras tem. Pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Pra cá, mais pra cá, mais pro ladinho. Massa mais pra cá, pro outro lado. Pro outro lado, pro outro lado. Isso, vamos ver. Para aí. Ó, tem uma, duas, três, quatro. Quatro. Agora, na letra D tem uma que tu não marcou. Na letra D. Olha aí, ó. Essa aqui, ó. Letra D. Tem uma que tu não marcou. Tá vendo? Ó, essa que a prof tá mostrando aqui, ó. Ó, letra D. Tá vendo? Sim. Então, marca aí. Essa aí que tu não tinha achado ainda. Agora vai ficar cinco. Conta aí depois pra tu ver. Aquelas duas lá de cima, tu não pintou ainda, né? Tem que pintar de vermelho pra depois saber que a professora é de vermelho. Tá. Conta agora quantas tem. Vê se tem cinco, professora. Conta. Conta a ver se tem cinco. As tuas aí. Uma, duas, três, quatro, cinco. Muito bem. Agora vamos ver. Pinta elas de vermelho pra depois não esquecer, né? Deu? Tá. Vamos ver a fada, então. Fadas são três. Ó. Quantas tu já achou? Três. Já achou as três, Fada? Tá. E horizonte, tu já achou os dois? Horizonte. Ó, então olha aqui pro meu quadro, ó. Letra D, ó. Que tem uma professora. Olha ali, ó. Tem um horizonte no final, ó. Tá vendo, ó? Ó, tô marcando. Tá vendo? Acha no teu, ó. Letra D. É a última palavrinha. É de verde, tá? Tá, e tem outro. Já achou outro? Sim. Já achou outro de onde? Na letra E? Sim. Tá. Deu? Sim. Então, são, achou as três Fadinhas, os dois Horizonte e as cinco Professoras, né? Sim. Tá, agora lá nos quadrinhos, lá embaixo. Tem que desenhar os números? Tem que escrever os números, isso mesmo. Ó, aí tu pode olhar pro meu quadro, ó. Eu já escrevi lá, ó. Tá vendo? Sim. Tá pintando melhor as Fadinhas? Sim. Hein? Sim. Olá, Fadinha. Ô, sua Fadinha, vou te peguei agora, vou te pintar. O Horizonte já pintou? Sim. Sim, nada, tu tá pintando? Tô vendo. Tô vendo, tô pintando. Agora terminei. Tentinei. Escreveu? Escreveu o número cinco, número três, número dois? Sim. Quero ver. Mostra tudo agora pra mim. Mostra tudo agora. Quero ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, um, tá. Muito bem. Então tá. Até a aula de matemática agora. Tá? Beijo. É interessa? Não, essa aqui, essa aula de hoje, não. Tchau. Tchau, até depois. Tchau, Sara, obrigado. Tchau, tchau. Nada, até depois. Tchau, tchau. Meu pai tá fazendo exercício e tá falando de longe. Ah, tô escutando ele. Não tô vendo, mas eu tô escutando. Tchau.